O gado está presente na tradicional Feira do Gado da Vila São José ou Bola de Panelas. Antes da gente continuar com o vídeo pessoal por bondade, deixe o seu like, o seu comentário também, para que o YouTube possa recomendar o nosso trabalho e assim a gente venha continuar com o mesmo. Não esqueça, deixe o seu like, o seu comentário também. Para chegar à Feira do Gado da Vila São José ou Bola de Panelas é muito fácil. Você está vindo, por exemplo, de Caruaru pela BR-104, chegando no trevo de acesso à cidade de Panelas. Você vai entrar à sua direita e virá até a Vila Boca da Mata. Em Boca da Mata você pegará à sua direita uma estrada totalmente pavimentada e finalmente chegará na Feira do Gado da Vila São José ou Bola de Panelas. A partir de agora então, senta o dedo no like. Vamos conferir os preços. É gado para limpar a vista, pessoal. Pense num gado arrumado, né Val? Boa, boa de raça, de qualidade. Aqui é da tua cria, não? É de casa, é. Ah, é um gado seleto. É, é boa, boa mesmo. Tem quantas? Tem 10 aí. Todos machos? Todos machos, 10 e 10 machos. Qual a pesagem desse gado, Val? É um gado que sobe 10 arroba, ele sobe. Agora é 10 de qualidade. 10 de topada, boa mesmo, boa. Tá de quanto? Peço ela 3 mil, ela toda. 3 mil contas? A 3 contas, ela toda, eu peço ela. Mas tem um ajeitadozinho. Tem, tem um ajeitadozinho, a gente tá ajeitando. E tem o chorinho para sair o negócio. Tem, tem o chorinho, tem o chorinho. Agora é garrota, 10 garrotas boas. Boa. Boa mesmo. Boa de luxo. É um gado pronto para recria, né? Pronto para recria, para tudo aí. Tira até bezerra aí para estar no meio devagarinho. Tem um bezerro bom aí para fazer tudo. Qual o contato? É na feira, na feira. Aqui ou em Culpira. Quem quiser comprar, tem que vir no bola. Tem que vir no bola ou em Culpira, na quarta-feira. Aqui, gente. Gado de luxo. Olha quem é o boi graúdo. É gado graúdo, né, Clésio? Esse também é quem é a minha também. E cinco maiores. Aqui tá misturado com outro gato. Esse gato aqui, não sei de quem é não, os outros, não. Agora, esses cinco maiores, meu. Esse preto, aquele que eu olhou para cá, esses dois mamilados ali. Olha cada boião, né? Olha, magueirão, mandando comigo. Tá de quanto? Esses brancos deu quatro e quinhentos. E os dois pretos lá, eu dou quatro. O castanho lá e o preto lá. É cinco boião, viu? Tem um ajeitadozinho. Tem, tem. Cabe que é um gato padrão com menos coxa, estão mesmo no canal, guarda. Esse aqui que tá olhando pra gente. É, o braúdo, não é? Esse aqui também, esse aí também, mamilado preta aí. Acaba não sabe escolher, não. Sabe não, sabe não. Qual o contato? 8106-2670. Pode ligar. Liga e mete dentro da caída, Campos Salles. Já tem gente dando uma olhada e o gado tá topado. Bom dia, Campos. Tudo é bom aí. Tem 12. Coisa linda, é? Vai. Olha. Olha o lado dela, vai. Uh, uh, uh. Olha. Isso aqui eu tô vendo o rapaz ali, mas tem negócio ainda. Olha, toda boa. Olha, o roteiro fechando a mais de nova rouba. Tá de quanto, né? 8, 9. Um preço aí, o gado, esse gado, eu tô ganhando 2,200. Preço de torar, né? Preço de torar é, tem 12. E olha a qualidade do gado, gente. Boa, boa. Olha. Olha a garupa dela, vai. Olha. Tem um bicho matando meio gado. É, e é um gado mansinho, né, Francisco? É, é um gado de criança, o gado é de luxo, Campos. É boa, primeira. É sem defeito essa. Essa é de luxo mesmo. Olha lá, a lápada garrota. Boa, primeira. Primeiro, o gado dele, o caba não bota defeito, não. Boa. O caba pode não comprar, agora defeito... É verdade, Campos. É, e o Francisco ontem tava na torcida, né, Francisco? Tava, tava, tava olhando, Campos. Do começo até o final que você tava fazendo. Agora você comeu o bolo sozinho, né, Campos? Rapaz, o bolo tava gostoso, né? Tava bom, né, Campos? Eu esqueci até de oferecer a vitória e a ganhadora, né? É, você comeu sozinho, não ofereceu a ninguém. E ela comprou só 20 bilhetes, Francisco. Tá vendo, Campos? É a sorte, né? Graças a Deus, né? A sorte, rapaz. O Clécio do Gado também ajudou, né, Clécio? Ajudando, ajudando. Mas foi bom, graças a Deus, ela merece. Lá de Santa Catarina. E o garotinho já desfilou ontem em panelas. Foi, eu vi a sua imagem. Graças a Deus, merece, né? E pra ver a você, Campos, por essa sua atitude. Deus lhe abençoe, viu? E aqui o gado é de primeira. Diferenciado. Doze. E tem mais um gado bom também ali. Tem cinco boi grãos ali. Bão de coxo. Boi com 18, 20, neloro. Tem cinco ali, magueirão. Vou mostrar pra vocês daqui a pouco aí embaixo. Tá de quanto aqui? Dois e duzentos do ela. Dois e duzentos aqui. Tem doze. E lá? E lá, vou mostrar pra você lá, ouvir, pra você ver que é um gado bom. Tem todo o preço lá. Passa o contato. Oito, um, zero, seis, vinte e seis, setenta. Tem um ajeitadozinho? Tem, tem um escolhinho. Bem pouquinho, mas tem. Pode ligar. Pode ligar. Você está acompanhando a tradicional Feira do Gado da Vila São José, o Bola de Panelas. A feira acontece todos os domingos. Gente, se inscreva no nosso canal. Toque no sininho, marque a opção todas. Para que esse trabalho possa continuar, se faz necessário que você deixe o seu like, o seu comentário também. A bezerrada é capa de revista. Tem um total de quantos aqui, Alisson? Tem quinze. Agora é porraça aí. Todos machos? Todos machos aí. Agora, porra aí, é aí. Está de quanto, Alisson? Está de dois de trezentos. É, e quem vê bom, está o preço, né? Está o preço aí, a raça aí. E aí vem de Alagoa, né? Do Maranhão, não. Aqui não tem negócio de arrepiar, não. Não tem arrepiar, não. Aí pode botar aí onde for. Pode botar até debaixo de água. Pode botar debaixo de água. Olha a raça dos vizinhos. Todinha para sair para tudo. Qual o contato, Alisson? 96, 68, 88, 97. E está chegando a vaquejada, né? Está chegando a vaquejada. A vaquejada é sábado, dia 30. Rapaz, vai ter muita... Muitas mulas lá. Muitas primas. As primas estão lá. Opa, então quem quiser participar, né? Pode chegar lá. E a premiação? Dois mil. Duos cempo, cento e cinquenta. Essa é que é barata. Repete o contato, Alisson. 96, 68, 88, 97. Pode ligar, comprar o gado ou participar da vaquejada? E da vaquejada. O Miguel já está querendo levar o carro lá em Santa Catarina. Quem leva lá, meu patrão? Leva na hora. Rapaz, e a Vitória está esperando o carro agora, né? Se Deus quiser, vai chegar lá na mão de Vitória. Pelo menos ela ganhou o carro e está feliz. É verdade, companheiro. E o garotinho recebeu a cadeira de rodas? Pronto, mas feliz ainda, tá, né? E o Miguel disse que se pagar quem leva é o Miguel. Quem leva é eu, se pagar quem leva é eu. Quem gosta de viajar é eu. Olha, e esse gado, Miguel? Esse gado aqui é diferenciado, meu patrão. Um carro bom aqui, de luxo. E tem um neloro pintado do outro lado, melhor ainda. É um neloro pintado, hein? Olha lá, olha. Eita, neloro bom lá. Esse é testado, é de luxo. O pessoal já estava dizendo que era o neloro ali, né? É, neloro pintado. Esse aí é de luxo. Qual o contato, Miguel? 9640 8541. Quem quiser comprar tem que ligar. Tem que ligar para o Miguel que nós desenrola. O preço é a combinar. Nós combina na hora, meu patrão. O seu Tonho de Néu só trabalha com gado bom. Com muita qualidade, né? Tem que ter qualidade, né? Tem que ter qualidade, tem que ter preto. E não, ninguém nos usa, não. Tem que ter o ajeitado, né? Olha o maduzinho. Olha o tipo das nosias. Tá de quanto, seu Tonho? Aqui tem de todo tipo. Aqui tem de 2.500 até 3.000 contos que a gente tem a qualidade. Porque é cada um que tem um tipo. E a bicha aqui tá gordo, hein? 3.000 contos. Dá quantas arrobas? Mais ou menos umas 3 arrobas. Ah, vai dar uma manteiga. É, tá este que tem um monte, entendeu? Aí, a 2.500, as pedras mais pequenas. Entendeu? Com muita qualidade, tipo pedro, tanto para matar como para criar. As nodeis da dentro tem toda a coisa, arroba. Tem quantas aqui, seu Tonho? Aqui tem 11. Rapaz, a janovilha, né? Só no dia tem 11. Olha aqui, gente. Olha a qualidade. A qualidade. Este é o teu monte. O caba não sabe escolher, não. Não sabe escolher, não. Porque o mato olha um é boa, olha para o outro é melhor ainda. E chegou aqui, tem negócio. Deco, tem negócio. E o rapaz tem um cano e tá aqui com o rapazão, depois é bom. Opa, tem um chorinho, né, seu Tonho? Tem um chorinho, uma matinha, é bom. Porque o moinho tem mais quatro, mais um zentinho que o mato a gente tem, né? E chegando aqui, o caba sai satisfeito, né? Tem toda qualidade, tem toda qualidade. Olha os garrotes, seu Tonho. Os garrotes é que nem tem ideia. Garrote daqui, ó. Dois e quinhentos. Dois e quinhentos. Dois e quinhentos. É preço de bezerrinho, né? Preço de bezerrinho aqui, ó. Mais dois e quinhentos aqui, ó. Olha isso bonitão. Dois e quinhentos. Dois e quinhentos. Dois e quinhentos. Três mil contas esse tour aqui, ó. É gado com preço, né, seu Tonho? É com preço. Tem com amador, tem poeiro, não dá nem acordo nenhum. Pode lhe procurar. Pode procurar que eu tenho para vender. Seu Ivan é do Rio de Janeiro, veio passear no Bola, seu Ivan. Isso, vem passear um pouco, vem a família. Olha, eu sou a parente de... Natalista, Dida. E tu Xanda aqui? O maluco. E o que é que tá achando a feira? Maravilha, aqui é muito bom, aqui é tudo de bom, seu Campos. Adoro isso aqui. Em breve eu tô aqui de vez. De mala e cuia. Se Deus quiser. Vem cá, Xanda. Fala aqui. Olha lá. Pelo amor de Deus, o que tu vai falar aí. O homem vai voltar para... Para o Rio de Janeiro, velho. Até de lá. Pelo amor de Deus. Vila Cruzeiro. Parque União. Bom sucesso. Esse é o empresário do imóvel lá. Compras de imóveis usados. Parque condicionado. Vende tudo aqui lá. Vende a entrega domicílio. Já fez o comercial, né? É. Segunda-feira eu tô lotado. Ele dá um brinde depois. Vende as coisas e dá um brinde. É o carrete de graça, cara. É melhor parar essa conversa, viu? É melhor parar por aqui que eu conheço. Não, não. 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 E encerrou a gravação. Obrigado, Felipe. Obrigado. E obrigado por assistir a gente. Tamo junto. Sempre, sempre. O pessoal tá pedindo aqui o ajeitado. Tem que ter o chorinho, né? Tem que ter o chorinho, mas nem que é demais. Vem demais. Tá querendo tomar mesmo, né? Nem que é demais. Olha aqui, Brasil. Tem um gato de grauio, olha. Olha aí. Tem um gato de grauio, olha. Olha, tem. Fica pra cá, fica pra cá. Tem um gato de peça. Tem um boi de carro bom pra vender. Tem um boi de carro bom aí pra vender. Tem um gato de maioio. Tem um gato de maioio, assim, né, Lora? Se não gato de peça, tem sete ou é oito, assim, ó. Sabe? Dá três, duas, tá aqui, ó. Olha, que esse gato de bom é. Olha. Esse mocho, aquele dali, aquele dali, esse tá aqui, aquele dali, aquele castanho, tem outro nela lá, sete ou é oito? Tô pedindo lá, três mil e duzentos. Olha aí os pequenos. Os pequenos tem tantas coisas, de mil e quatrocentos, esse bezerro. Tem essa parede de boi de carro aqui, testada aqui. Tô por sete, quinhentos, dois. Olha. Olha aqui, aí. E carro. Esse com do lado. Olha, que gato bom. Olha, aquele gato de grauio, olha. Olha. Olha o que é esse bom, hein? Olha. Eu tenho sete ou oito, assim, pedindo a três mil e duzentos. Tem uns pequenos, assim, de mil e oitocentos, hein. De mil e trezentos. Aqui tem a sala. Isso aqui é parede de carro. Esse com esse. Sete? Quinhentos. E aí? Qual o contato? Oito, um, zero, seis, vinte e seis, setenta. Pode ligar. Tem o ajeitadozinho. Tem a garota de grauio daí. Tem que ir cinco mil gramas lá pra vender. Pode ligar. Tem vizinho pequeno, tem vizinho, tem tudo aí. Pode ligar, Campos Salles. Bete o dedo no leque aí, Campos Salles, em crédito do Gataí. Você ligou, chamou, a gente tá expulsando. É desse jeito. É gado com preço. E o Vanderlan fez uma seleção da hora. Foi. Aqui tem dez bezerros machos. Branca aqui, né, Loro? Bom. Bom de verdade mesmo. E tem esses três. E tem esses três mais criolados aqui, ó. Que é um gado, um garrote virando boi do preço de bezerrinho. A dois contos esses garrotes grandes aí, ó. A dois contos. Tem quatro e quinhentos com mil e quinhentos. Seis mil os três. Eu tava querendo. E a bezerrada há dois mil pra escolher e mil e novecentos se for toda. E essa bezerrada aí, o cara querendo trinta unidades nesse tamanho aí eu tenho. E tem umas trinta unidades também menorzinho. Pra poder ligar que eu tenho o vídeo dela. Na horinha. Na mesma hora. E o gado da promoção é esses três garrotas hoje aqui, ó. Esses três garrotas aqui. Se o cara levar os três hoje é cinco e quinhentos. Eu vou baixar logo o preço. Levar os três é cinco e quinhentos. É preço de entourar, né? Eu pedi seis mil, mas pra levar mesmo o preço de vender. Uhum. E cinco e quinhentos. Três. É três bois, ó. Olha. Os dois tem dois aqui já cheirando dez arrobas já, ó. E esse outro com nove. Três bois. Qual o contato? É o 988780735. DDD 87. Pode ligar que tem negócio. E o Rander Rã ontem tava acompanhando a live. Tava, tava acompanhando a live lá. Fiquei... Muita emoção, né? É, fiquei triste porque não ganhei o carro, mas fiquei contente que a menina ganhou o carro. Não queria nem atender o telefone, a moça lá, rapaz. Lá de Santa Catarina, hein? Lá de Santa Catarina. O nome dela é Vitória. É, realmente foi uma vitória pra ela, viu? Foi mesmo como o nome dela, né? Deixa eu ganhar um carrinho... E Vitória é pra o Lucas, né? É, é. E mais ainda é pro Lucas. Ganhou a cadeirinha de roda dele. Tava todo contente lá. O pai dele e a mãe dele muito emocionados. Ele já andou na praça de panelas ontem, viu? Olha que felicidade, né? E vamos acompanhar aí o Campo Salles, que aqui é um trabalho sério, né? E logo, logo o carrinho dela chega lá, se Deus quiser. Vamos levar pra Santa Catarina. Se Deus quiser e abençoar. Do jeito que foi prometido, vai ser levado. E quem quiser gado tá aqui. É, pode ligar. Novilha, a gente tem 25 novilha desses padrões aí disponíveis à venda. Vamos dizer a história. Boa pra fazer matriz, boa pro abate. As numeradas, as branquinhas, tudo fia de boi puro. Foi de um gado muito bom, lá de Seu Bilflor, lá de Belém de Maria. Esse gado, eu comprei ela pequena. Esse gado do meu, gado de cria. E a bezerrada, a gente tem 25 no tamanho desses maiores e tem... Tem de 25 a 30 do tamanho desses maiores e tem de 25 a 30 menor. E aqui tem 3 por 5,500. E tem esses 3 boi aqui, né? 3 garrotes não, 3 boi aqui. Preço de vender de 5,500 aqui. Repete o contato. É o 988-7807-35. Pode ligar. Pode ligar, que tem negócio. Você está acompanhando a tradicional Feira do Gado da Vila São José, o Bola de Panelas. A feira acontece todos os domingos. Gente, se inscreva no nosso canal. Toque no sininho, marque a opção todas. Para que esse trabalho possa continuar, se faz necessário que você deixe o seu like, o seu comentário também. É chovendo, pessoal. E gado continua com preço baixo, né, Juliado? É, o preço está devagar mesmo. O cabo é vendo, mas o preço é devagar. O negócio não está... Está ajudando muito, não. Falar logo a verdade, está não. Apesar da chuva caindo. A chuva está, graças a Deus, o povo não reclamo não, mas o gado está devagar mesmo. O preço do gado está devagar. Está devagar. Não está mais vendo ainda, mas é devagar. Acaba com a compra de um preço aí, os povos querem mais barato ainda. Aquela coisa, o cara compra achando que está bom, né? Chega no comércio, o cara bota mais baixo ainda. Acho que vai ganhar... É, não tem como, né? Termina empatando ou perdendo. Para perder não, não. Não, eu vou ficar com ele mesmo. Está de conta aqui, Juliado? A 1.500 aí. A 1.500? É, a 1.500 aí. Pode daqui, Brasil. A 1.500 aí. Rapaz, já tem bezerra aqui virando garrote ali. 1.500 cada. 1.500 aí, gente. E ainda tem o... Se for para tirar um, é mais caro um pouquinho. Tem o ajeitado, não? Para descacar, é mais caro um pouquinho. Ah, mas se comprar os quatro? Se comprar os quatro, a gente tem o ajeitado, é muito. Olha, o choro aqui é de menino pagão, né? Choro é bom. Da Morucava comer o peixe dele, cegado. E ainda comprar o corpo. E o peixe do bom, né? É um bacalhão, né, Juliado? É, coisa boa. Olha aí, rapaz. Qual o contato, Juliado? D-D-819-8181-6534. Até o nego de cruz está por ali, né? Ele está ali, olhando ali o movimento. Ô, raba. O nego hoje virou vaqueiro, nego? Hoje eu estou mandando para ele hoje, para ver se ele pagar meu café hoje. E cadê o gado, nego? Não, o gado está onde os gados hoje não. Estou só andando hoje. O nego está esperando só o café? É, estou esperando se ele pague o café hoje ali para nós. Daqui a pouco tem café? É, se ele vender hoje, ele paga. Também se não vender, nós vamos pagar com fome mesmo. Ei, raba, é bico seco. É, hoje é bico seco mesmo. Olha lá, Brasil. E é prestitorado, né, nego? É, mas ele vai buscar um baralho de manga ali para nós chupar daqui a pouco. Pelo menos tem manga, né? É, pelo menos tem manga para nós chupar. Manga e jaca? É, manga e jaca tem. Fome o cabão não passa? Passa, fome não passa não, gente. Não é perto. O gênio já pegou umas mangas, foi? Quando nós vim, não. Quando nós vim no caminho, o nego veio na frente com a moto pegando um saco. Ah, já está com o saco cheio, hein? Ah, ali tem um saco cheio de manga já. O nego é prevenido? Foi, foi. Tem que andar prevenido, né? É, senão a bocada é rindo, hein? O cabão não pode vacilar não. Pode vacilar não, senão vem outro primeiro e come. Olha aqui, Brasil. E quem quiser, quatro a mil e quinhentos. Agora tem que comprar todos, né? É, tem que comprar tudo. Tem um chorão. É. Eu pago a mil e duzentos, mas ele quer vender não. Olha aí, olha aí, Giliard. É, não deve dar não. Despreção ainda não. Ele quer tirar tudo do rão mesmo, hein? Ele quer tirar tudo do rão, não tem jeito não. E tu matou as mangas. O nego quer levar o gado e as mangas, né, nego? É, quer levar o gado e a manga. E é pra ele deixar lá em casa ainda, viu? Pô, ainda tem essa, viu, Giliard? É, eu deixo não. É, eu deixo não. Pra levar na porta. Ainda é com prazo ainda. Ih, rapaz, agora ferrou. É. Deu na pedra. Não, agora deu rinho. O seu nozinho falou que ficou no rabo da gata. Foi, fiquei no rabo da gata. Atrás mesmo. Aqui nem que chega ninguém aqui, não. Mas o que importa é pegada e preço, né, seu nozinho? É, gato tem. Agora o pessoal não quer, né? E tem preço. Olha, tem dois criolinhas aqui, olha. Pra vender por R$ 3,3 mil hoje. R$ 3,3 mil hoje? Doze garrotas aqui, vai vender por R$ 3,3 mil. Baixou o preço agora. Acabou de baixar o preço, rapaz. E essa vaca? Essa vaca, olha, do menino aqui tá pedindo três contas. R$ 3 mil contas? R$ 3 mil contas essa vaca. Deve tá buchuda, né? Não, tá não. Tá não. É vaca pra abate. Ah, porque ela tá gorda. É, é uma nuvia. Só deu uma cria só. É uma nuvia nova ainda. Dá quantas arrobas? Dá uma nuvia com as 12 arrobas. Vai dar um salabinho. Olha, pô. Tem essa garroteirinha aqui. Boa medonha. É sete garrotinhas. Sete garrotinhas pra vender por preço. A R$ 2,3 mil. Rapaz, é preço de bezerro, né? Preço de bezerro. Garrota, preço de bezerro. Olha aqui. Qual a pesagem do gado? É um gado fechando a R$ 8 mil no arroba. Rapaz, a R$ 2, quanto? A R$ 2,3 mil. R$ 2,3 mil aqui, gente. Tem um gado também com 10 arrobas, ué. Olha lá. É, não compra quem não quer, né, seu Nozinho? E ainda tem um chorão ainda. Tem um chorão da semana santa, né? Não é chave, mas... O desconto aqui do bacalhau e o peixe é grande ainda ainda. Vamos levar pra casa o bacalhau e o peixe. É, com desconto dá pra comprar tudo ainda. Faça o contato, seu Nozinho. 981-97-1880. Ainda sobra o dinheiro pra comprar o botijão de gás, né? Ainda sobra o dinheiro pra comprar o botijão de gás, né? Esse seu Nozinho, vou te contar, pessoal, tá aqui, ó, gado barato. É, gado com preço. Pessoal não quer, mas faz o quê, né? Mais barato, né? Você está acompanhando a tradicional Feira do Gado da Vila São José, o Bola de Panelas. A feira acontece todos os domingos. Gente, se inscreva no nosso canal. Toque no sininho, marque a opção todas. Pra que esse trabalho possa continuar, se faz necessário que você deixe o seu like, o seu comentário também. Bem, o Jairo está com o curral cheio. Hoje tem aqui uma misturada que eu vou te contar, né? Tem de todo preço, rapaz. A partir de R$ 800,00, nós temos R$ 800,00. R$ 800,00 quanto? É. Olha aqui, Brasil. Tem três garrotes graúdos a R$ 2,800,00. Rapaz, já garrote com arrobação. É, tem muito. R$ 2,500,00. Um nelório pintado. Pra vender por R$ 2,500,00 também. É, rapaz, está bonito, hein? Bom e manso. Tem sanduvinha parida. R$ 2,200,00. E só a bezerra dela é R$ 800,00. Rapaz, e acompanha? É, acompanha aqui. R$ 2,200,00. R$ 2,200,00 a pedida. Ainda tem o Chorinha ainda. E é uma bezerra? É uma bezerra. Tem um aparelho aqui. R$ 5,000,00. A aparelhinha aqui. A junta está bonita, hein, Jairo? Está bonita. Vamos derreitar já. Vem passadinho. R$ 1,400,00. Tem de todo preço. Tem um nelorinho aqui. R$ 1,300,00. Ai, foi. Ai, assim. Ó, que bezerra bom. R$ 1,300,00. E com preço, né? Com preço, capo. Nós se ajeitamos todos eles. Qual o contato, Jairo? 82520140. Quem quiser comprar pode ligar. Pode ligar que nós se ajeitamos. É todo jeito. E a vaca de quanto mesmo? A pedida é R$ 2,200,00. Parida. Parida. Não vinha de primeira cria. Olha aqui, Brasil. Ainda dá para se ajeitar ainda. Nós se ajeitamos. O pai está comprando só a bezerra, né? É. Nesses dias a bezerra vai pagar ela. Olha lá. Ele manda um abraço no meu tio Sebastão em São Paulo. Você é um fã demais, viu? Não perdeu uma feira sua, não. Eu acho que ele está impressionado com o preço do gado, né? É. Ele disse que é barato demais, que o gado está barato demais. Rapaz. E graças a Deus chovendo, né? Está chovendo, capi. Não sobe, né? O gado está frio. É frio. Reage, não. Não, o comércio é parado, capo. Parado mesmo. Mas mesmo. Tanto que o saldo, o resto não é corra atrás. É verdade. E quem quiser comprar, repita o contato. 82520140. Pode ligar. Pode ligar que nessa rede é todo jeito. A chuva está caindo. Está uma riqueza, né, Vanderlanda? Está, está. Riqueza e um gado bom aqui de luxo. Deserrada boa. Tanto para matar como para fazer matriza. É de qualidade. Já são garrotinhos, né? Tudo garrotinha boa. Boa de verdade aí. 10 fêmeas aí. Tem quantas? Tem 10 e tem mais 15 em casa. No mesmo padrão. Total de 25 esse gado aqui. Olha. Olha aí, ó. A gente trouxe 10 aí para experimentar a feira. 3 mil para escolher. 2 700 se for tudo. Já pode ligar que tem negócio. Que é para vender mesmo. Qual a pesagem do gado? É um gado de 10, 11, 12. Tem até com 12 arrobas aí. É um gado todo bom e gordo. Gordo. Todo jeito aí o caba quer. Qual o contato, Vanderlei? É o 988-780735. DDD 87. Pode ligar. Pode ligar. Tem arnovilha e tem bezerra aí com força para não mexer. O nego está querendo comprar a vaca. Qual é a vaca, rapazinho? É uma branca pareida com bezerro. Olha que coisa linda. Mas também o bezerro dela é feio demais, né? É. Olha aqui, gente. Olha o bezerrinho dela. É essa branca que está aqui no meio. Está de quanto, rapazinho? Estou vendendo para ele com preço. 3 500. 3 500? É. 3 500. Mas o nego está chorando demais, nego. Está muito sabido. Está querendo comer o pacote de bolacha só. É. Sozinho, é. Tem vaca buchuda aqui. 3 mil conto. Buchuda, não é? Já com 8,5 de bucho. Para 9. Tem quantas? Tem duas sorteiras para vender aqui. 4 500. Duas vacas. A 2 250. Preço de torar. Preço de torar. Olha. Duas bezerra. 3 200. A 1 600. É coisa barata. Dois garrotes por 5. A 2 500. Tudo barato hoje. Só o cliente chegar e escolher. Tem um ajeitaduzinho. Tem um chorinho. Tem um chorinho. Passa o contato, rapazinho. É o grito na feira. Todos os domingos. Tem que vir a feira. Tem que vir a feira do bola. Todos os domingos. É no Caracrachá. Caracrachá. Olha. Vai fazer 15 dias amanhã, dia de nascido. Agora está bonito, rapaz. É, um caba macho. E quem vê bonito, está o preço, pessoal. É o preço, é. 3 200, é? 3 500 a pedida. 3 500. Vaca parida. Parida. E ainda tem a vendida, ainda. Opa. Então o caba não tem medo da pedida, não. Tem, não. Tem medo da botada. A botada é bocada. Eu falei em botada, o negro lá de cruz correu. Foi, é. É, o negro está sabido. Está com medo da botada, não é? Ah, está. Está querendo para o 2 500, aí é barato demais. Aí, vou te contar. Está querendo tirar o rapazinho do ramo. Tira do ramo, é. Não tem, não. Deste jeito, não. Foi pego na Arapuca, não, né? Nisso que não, né? Você está acompanhando a tradicional Feira do Gado da Vila São José, o Bola de Panelas. A feira acontece todos os domingos. Gente, se inscreva no nosso canal. Toque no sininho, marque a opção todas. Para que esse trabalho possa continuar, se faz necessário que você deixe o seu like, o seu comentário também. Pense num gado barato. Aqui o seu Mário botou para atorar. Dejadinha boa de luxo. Está de quanto, seu Mário? Os pequenininhos estão de 1 600. E esses dois maiores, a 2 contos. Agora é um pequeno de qualidade, né, seu Mário? É bom, mas demais. Olha o bezerro, pessoal. Dejadinha boa logo aqui. Aí, ó, coisa linda. Tudo de raça, tudo de raça aí, ó. 1 600. 1 600. Tem um ajeitadozinho, né, seu Mário? Um pouquinho mais tem, né? Tem que ter o chorinho, né? É. Qual o contato? 82 51 10 58. Quem quiser comprar gado com preço, pode ligar. Com o Mário Vicente. É direto do Lagoa do Sousa. Direto do Lagoa do Sousa. 1 600. É gado com preço, pessoal. E até chovendo está, né, Zé? Está melhorando as coisas, graças a Deus. Está melhorando, graças a Deus. Só não deu para encher o balde. Não deu não, mas vai melhorar. O Zé deixou o balde lá de fora, vai. Vou deixar o balde na Godeira para ver se chove à noite, né? Porque se chovendo, a gente sabe, a gente está dormindo no rio. Mais de manhã tem mais ou menos um pau no balde. É um bom sinal, né? Claro e o outro está encostando, graças a Deus. Já pode botar o roçado. Já pode ajeitar e danar cimento no chão. Graças a Deus. E o gado está aqui, né, Zé? O gado está aqui, está aqui. O que é que tem aqui, Zé? Tem esses garrote branco. Deixa eu dar um mexinho para você ver, viu? Vou deixar aqui. Esse aqui é R$4.000, esse tipo de ponto aqui. R$4.000, uma garrota primeira muda. E graúdo, né? E graúdo. Vamos mexer para você ver, viu? Esse aqui, olha. Esse, a mãozinha. Aqui, gente. R$4.000. 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 Esse, dois bezerros aqui. Esse, aquele. A$2.300. Deixa eu mexer, viu? Esse aqui é um, olha. O outro é do mesmo jeito, bem parecido com o outro. Esse aqui é um pouco mais caro. R$3.200 eu peço nesse aqui, olha. R$4.000,00. R$4.000,00. É bonitão, né, Zé? E a pô, ui? Tem duas vacas aqui. Duas vacas para render com preço. Preço de uma. Duas vacas para render com preço. Quanto? Uma parida e uma sateira. É dele aqui, sabe? Ah, é o cidadão que deixou. É, do meu amigo ali. Vamos perguntar quantas são as duas vacas. Para nós começarmos aqui. Bora lá, pessoal. Olha aqui, a solteira, né? Olha, a solteira é essa aqui, veja. Ah, é o contrário. Essa aqui, essa aqui, olha. Hum. Essa aqui é essa, olha. Um vacão, olha. Olha. Ah, é uma lápa de vaca, né, Zé? Uma bichona. Uma bichona. E tem essa paridinha aqui, olha. Olha. Tem essa paridinha aqui, olha. Olha isso. Cinco mil arduas, cinco mil. É prestitoral. Cinco mil é prestitoral. E aí tem o... Tem o calaburro. Vamos não guardar não com a batilha para não sair com a garganta seca. Ajeitadozinho, né, Zé? E apoio, e apoio. E quem quiser comprar, Zé? Procurar, Zé, tá frio todo mundo. Quando Deus permite, nós nos encontramos por aqui. Dando risada, negociando e achando bom. Vivendo e achando bom. E achando bom. E dando graças a Deus, né? Graças a Deus. Gostaria de mandar um abraço para os amigos que moram em São Paulo. Tem uns amigos frios, desagulosos. Uns rios rios de lá. Um abraço a todos. Tem um irmão que mora no Goiás. Um abraço, Batista. Saúde e paz a todos. E vocês, internautas aí, vamos clicar aí, rondanar o dedo para cima. Para a gente participar sempre do nosso trabalho. Para fortalecer o canal do nosso amigo aqui. Que está bem sucedido, mas... Um a mais sempre é melhor. É desse jeito, pessoal. E gado com preço. Gado com preço. Gado com preço. Pode vir para o Bola. Nós estamos aqui para dialogar, discutir o preço e negociar. É desse jeito. Está aí, portanto, meu caro navegante. A tradicional Feira do Gado da Vila São José, o Bola de Panelas. A feira acontece todos os domingos. Gente, se inscreva no nosso canal. Toque no sininho, marque a opção todas. Para que esse trabalho possa continuar, se faz necessário que você deixe o seu like, o seu comentário também.